Gente do YouTube, tô muito ansioso. Nesse vídeo vai durar só um pouquinho, gente, porque hoje eu vim avisar sobre a mansão gamer. É sério, gente. A mansão gamer. A mansão gamer é uma mansão. A gente vai ter sim. A mansão desce. Então, gente, obrigado por... Não, depois eu digo isso. Gente, você não pode perder o vídeo da virada do ano. Tá, gente? Porque vai ter a estreia da mansão. A gente vai mostrar o dia a dia da gente, fazer vários desafios lá. Então, você tem que ficar ligado pra não perder nenhum vídeo nesse mês, que vai ser o vídeo mais esperado no ano. No ano não, no mês. Desse mês, tá? Porque a gente já anunciou nesse mês, tá? E eu que tive a ideia de fazer a mansão gamer. Tá, então... Eu gravo o vídeo com o meu primo, que é Android Games. E vai ter dois participantes novos. Dois gamers novos. É sério, gente. Vai ser muito top. Em game, vocês já ouviram falar, eu acho, que já gravou o vídeo com o meu primo, mas eu não posso dizer o nome mesmo assim. Que vocês vão ver na virada de ano. E da de ano não. Dia 31 a gente vai gravar. Na dia 30 a gente vai gravar. E da de ano, vocês não podem perder. Vai ter mais um gamer. E mais outro que vocês já conhecem, como eu já disse. E eu só vim avisar isso. Obrigado pelos 50 estritos. Espero que venham mais gamers. Você tem que ser um gamer, gente. Você não sabe o que você está perdendo. Você tem que ver os vídeos. Isso é muito bom. Tem aqui o vídeo de FFW, da Mungus, do Minecraft. E a gente pode fazer vídeos doidos de outros jogos. E a gente vai fazer daily vlog também. Então... Não mude perder esse canal por nada, tá, gente? Então, tchau. Esse vídeo só foi pra avisar mesmo, gente. Da moção... GAME! Não, hein? Da moção... GAME. Então, espere a viada. Espere a viada. A viada do ano. Tchau!